Oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Geração. Relembraremos a seguir, diversos programas que marcaram época, e que provavelmente você vai se lembrar de já ter assistido, mas que saíram do ar já há alguns anos. Antes da gente ir para o vídeo, peço que vocês deixem o like e a inscrição que ajuda muito, e agora, bora para o vídeo. Você decide, o programa foi exibido pela Rede Globo entre 1992 e 2000, e partia de uma premissa simples, por meio de ligações telefônicas, os espectadores votavam para escolher a opção de desfecho de cada episódio, que tinha finais alternativos gravados previamente. Por exemplo, devolver ou não devolver uma carteira repleta de dinheiro que não pertence ao personagem. Inúmeros artistas passaram pela apresentação do programa, como Tony Ramos, Luciano Zafir, Antônio Fagundes e Susana Vênia. Linha direta O programa trazia reconstituições de crimes reais por meio de simulações com atores, fazendo apelo para que pessoas denunciassem os bandidos, caso tivessem informações sobre seu paradeiro. Muita gente se lembra do programa com uma certa parcela de medo até os dias de hoje. O primeiro apresentador do programa foi Marcelo Rezende, em 1999. Além dele, nomes como Domingos Meireles e Carlos Donelis passaram pelo programa. Bambuluá O programa praticamente marcou a despedida de Angélica de programas destinados exclusivamente ao público infantil, ocupando o horário das manhãs entre 2000 e 2001. Gente inocente No programa apresentado por Márcio Garcia, as crianças faziam o papel de entrevistadoras. Foi ao ar aos domingos, entre 2000 e 2002. Aqui e agora Quem não se lembra das inconfundíveis narrações de Gil Gomes, sempre com suas chamativas camisas estampadas, no programa policial que ia ao ar no SBT. Além da exibição original, que durou de 1991 a 1997, o programa também contou com outra versão, em 2008, que trazia nomes como os de Cristina Rocha e Herbert de Souza, além dos novatos Luiz Bat e Joyce Ribeiro. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Eu amo você. E não sabia